Em Angola, continuam as manifestações pela reabertura dos templos da Igreja Universal. São já 42 dias de manifestações pacíficas diante dos templos da Igreja Universal em Angola. Milhares de fiéis e centenas de pastores e missionários pedem justiça para o caso que envolve a Igreja no país. Eu não me revejo nessa reforma, eu não me revejo nessa rebelião. A Igreja Universal existe há mais de 30 anos, nunca precisou de reforma. Se essas pessoas não acreditam na ideologia da Igreja Universal, elas que saiam, vão abrir a igreja delas e façam o que elas quiserem. Deixem os nossos templos, nós queremos o tempo para cultuar, nós acreditamos, eu acredito na Igreja Universal. Em princípio, não existe respaldo nem legal nem bíblico para que indivíduos insatisfeitos, por qualquer que seja o motivo, abandonem uma organização e queiram logo em seguida tomar a mesma organização do qual saíram. Não existe respaldo legal nem bíblico. É princípio normal que quando eu estou insatisfeito com uma situação, eu saia. Eu vá procurar algo que atenda aos meus princípios. Dizer uma coisa que é a verdade com toda a sinceridade, é um golpe muito pesado, que na qual são pessoas que também estavam aí dentro, para dar esse golpe. Eu não me revejo, eu estar aí naquele meio. Os membros da Igreja reivindicam a reabertura dos templos e a devolução das igrejas que foram entregues a um grupo de dissidentes no dia 14 de março. Os fiéis não aceitam frequentar as igrejas dos ex-pastores e pedem que se faça justiça e que se respeite o direito de liberdade religiosa. Até que isso aconteça, improvisam os templos. Ainda há tempo dos senhores se arrependerem e virem buscar a Deus. Se não na Universal, pelo menos onde quer que vocês estejam. Só queremos uma coisa, devolvam às nossas igrejas. Nós não vamos desistir. O caso da Iurda em Angola tem levado milhares de pessoas às ruas desde o início do processo, que começou em novembro de 2019. Até ao momento, o caso não teve desfecho nos tribunais angolanos. E aí